Antes de ouvir este capítulo, deixe o seu like e inscreva-se neste canal para receber novos vídeos. A obra de Deus Capítulo 1 – O que é a obra de Deus? Leitura Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 3 versículo 12 ao 14. E nós na qualidade de cooperadores com ele segundo Coríntios capítulo 6a. Deus tem sua obra. Essa não é a sua nem a minha obra, tampouco é a obra desta missão ou daquele grupo. É a obra do próprio Deus. Gênesis 1 nos diz que Deus trabalhou e depois, descansou. No início, Deus criou a luz, os seres vivos, o homem e assim por diante. Ninguém a não ser ele, poderia realizar essa obra da criação. E hoje ele também tem sua obra, que não é a obra de homem algum, e que homem algum pode fazer. A obra de Deus não pode ser feita por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Quanto mais cedo aprendermos isso melhor, porque as obras, as ideias, os métodos, o zelo, a seriedade, os esforços e as atividades incansáveis do homem não têm qualquer lugar no que Deus está fazendo. O homem não pode ter mais parte na obra de Deus hoje do que poderia ter nos tempos remotos da criação. Aos filipenses, Paulo diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O Senhor Jesus tem um propósito especial e específico ao nos alcançar, nos alcançar, e é esse propósito específico que desejamos alcançar. Ele tem um propósito, e esse propósito é que ele nos ganhe a fim de sermos cooperadores, cobreiros com ele. Entretanto, ainda é verdade que não podemos fazer a obra de Deus, visto que toda ela é absoluta e totalmente dele. No entanto, nós somos seus cobreiros. De modo que, por um lado, devemos reconhecer que não podemos tocar, nem mesmo com o dedo mínimo, a obra de Deus e por outro, somos chamados para ser cobreiros com ele. E foi com este fim que ele nos alcançou. O Senhor tem um propósito definido na salvação, e um propósito claro e específico ao nos salvar, que é nos ter como seus cobreiros. O que então, é a obra de Deus? Efésios nos mostra isso de forma mais clara que qualquer outro livro no Novo Testamento. O capítulo 1 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Verso 4, no capítulo 2 lemos, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vê 7. Lemos também no primeiro capítulo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Verso 9. Em todas as reuniões da igreja frequentemente há aqueles que se levantam e falam de acordo com sua própria mente. Eles não estão falando no Espírito, mas estão fora do tom. O que dizem é de pouco ou nenhum valor. Mas na criação de Deus, conforme ele determinou, não existe nada fora do tom. Tudo é para o Filho, tudo vem de Cristo e para Cristo. Nada está fora dele, pois Deus incluiu tudo em Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1 versículo 16. Tudo está em perfeita harmonia no plano de Deus. E Deus vai levar tudo em sua criação a este nível e a este lugar de perfeita harmonia. Nesse sentido, não podemos fazer nada. Deus está fazendo tudo e tudo ele fará. Quem é o cobreiro de Deus? O cobreiro de Deus é a igreja. Em dois versículos de Efésios citados anteriormente temos um vislumbre das duas eternidades. Um nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e dois para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E o nome do vaso por meio do qual isto é feito é o corpo de Cristo, que é o recipiente de Cristo. Quem é, então, um cobreiro de Deus? Bem, não é alguém que deseja trabalhar para Deus, alguém que vê uma necessidade e deseja atendê-la. Não é nem mesmo alguém que conduz pessoas à salvação, antes, é aquele que faz o que Deus lhe designou em seu eterno propósito, e ele faz apenas isso. Se enxergarmos realmente aquilo para o que fomos conquistados por Cristo Jesus, todos os nossos labores, todas as nossas obras formais para ele serão esmagados e feitos em pedaços. O alvo e objetivo de Deus em tudo é revelar seu Filho, manifestar seu Filho, mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Este é seu eterno propósito. Este é o objetivo que você tem na obra que está fazendo agora? Se for menos do que isso, então você não é um cobreiro, um cooperador com Deus. Você pode perguntar, como saberei se estou trabalhando junto com Deus? Isso pode ser facilmente respondido. Você está satisfeito com o que está fazendo? Se você não satisfaz o coração de Deus, você mesmo não poderá se sentir satisfeito. Não se trata de comparar sua obra com a de qualquer outro. A questão é se tudo o que você realiza é bom, isto é, bom aos olhos de Deus, aceitável a ele, ou que procede dele e é alinhado com seu eterno propósito. Paulo declara, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não precisamos olhar ao redor e criticar os outros, desejando saber se é possível que todo o resto esteja errado e nós, poucos, estejamos certos. Isso não tem qualquer valor e é prejudicial. Não se incomode com os outros. Quando começamos a procurar aqui na Terra por alguma coisa, uma igreja, um testemunho, um movimento, uma doutrina, uma coisa exterior visível e tangível, descobrimos que ela se torna imediatamente mais outro cristianismo técnico. E apenas uma coisa terrena, morta e sem utilidade. O corpo de Cristo, entretanto, é vivo e espiritual. Mas quando está morto, se torna imediatamente apenas uma coisa. Devemos ser simplesmente um grão de trigo que cai na Terra e morre e produz muito fruto. Isso é seguidamente repetido através das eras. É um assunto sempre e para sempre celestial. Nunca existe o toque da Terra nele. A igreja não é uma coleção de judeus, gentios, brasileiros, americanos, chineses e outros. Por acaso não está escrito em Colossenses. O novo homem no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo em todos. Capítulo 3, versículo 11. Muitos acham que o que nos permitirá cruzar os portões do céu é ter um pedaço de Cristo em nós. Esse é um conceito horrível, porque na entrada do céu está a cruz, e nesta cruz você e eu e todos os outros seres humanos fomos crucificados. Todo judeu, grego, brasileiro, americano, chinês e qualquer outro, foi pregado naquela cruz e nunca chegará ao céu. Somente o que entra é Cristo, nada de nós jamais entrará. Isso é a igreja. Qualquer coisa em nós e sobre nós que seja Cristo, ou de Cristo é a igreja, tudo o que em nós teve origem em nós, qualquer coisa que não seja o próprio Cristo em nós, não é a igreja e nunca entrará no céu, pelo contrário será destruído. Aquilo em nós que é a vida sem mistura de Cristo é o que Deus eternamente reconhecerá e é com isso que Ele contará para trabalhar. E somente esse elemento é que poderá trabalhar junto com Deus.